salve galera beleza sejam todos bem-vindos para mais um vídeo rapaziada galerinha primeiramente eu vou estar pedindo para todos vocês deixem aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal galera e hoje rapaziada como de costume quinta-feira atualização semanal todas as novidades da semana vamos estar mostrando aqui beleza vamos que vamos primeiramente as lendas nesta semana no MyClub vamos fazer uma promoção para comemorar o Devers de Milão um jogo acirrado entre rival histórico Inter de Milão e Milão fique de olho em empresários especiais que podem obter jogadores dos dois times inclusive lendas com o empresário especial Legend Inter mais Pay Selection você pode obter lendas da Inter como Dejan, Zanetti, Todo, Samuel além de jogadores ativos bola prata ou superiores aí aí tá falando né galera que tem que pode pegar jogadores do Minha da Inter aí o Julio tá ali malzinho é o Pay Selection que é o Last Lenda aí né mano aí atualização problema em leilões no MyClub vamos ver terminamos de identificar todos os usuários afetados pelo problema nos leilões no MyClub anunciado em 22 de 2 de 2018 usuários que perderam o GP dando lances em leilões que já tinham acabado tiveram toda a quantia gasta devolvida na manutenção realizada em 1 de 3 de 2018 usuários qualificáveis usuários qualificáveis receberão o GP perdido na caixa de entrada mais uma vez gostaríamos de pedir sinceras desculpas pela inconveniência aí eles resolvendo aí o problema detalhes da correção de 1 de 3 de 2018 vamos ver o único arquivo de correção foi lançado em 3 de 1 consulte o texto abaixo para você para ver mais detalhes correções correção de problema é que instalar o arquivo de correção executar a função aplicar atualização ao vivo fazia com que algumas alguns jogadores parecesse aí ele conseguia tava dando algum erro aí de jogadores aí aí eles estão eles corrigiram aí mano copa do desafio online de área limitada vamos ver aqui nesta semana nesta semana realizaremos uma copa do desafio diária encare um novo desafio todos os dias durante o período da promoção ganhe um prêmio de inicial de 10 mil gp por vencer cada copa podendo render um total de 70 mil gp na semana mano cara é a oportunidade perfeita para ganhar um monte de gp aí tá dizendo né dia 1 dia 2 dia 3 até o dia 7 beleza então cada dia aí não é por vitória é uma vitória por dia que ganha 10 mil gp aí a manutenção completa aí que terminou então vamos ver aí olha todas as novidades lá no my club então é isso aí e vamos lá rapaziada estamos de volta aí na atualização ao vivo olha aí Cristiano Ronaldo A Messi A Suárez A Neymar A Caraca o jogador está tudo aí mano Griezmann A Pogba B Thiago Silva A Boa Noite B Curto A B Lukaku A Ixi mano olha o Lukaku A mano esse cara é um mentiroso velho imagina no A velho vai ser mentiroso mais ainda aí os jogadores D um jogador D é o baile meu zagueiro está D mano ah velho o jogador D também aí ó caraca esse Lukaku aí no ar galera é muito mentiroso isso aí é louco velho cara é um homem invisível o bicho passa por dentro do zagueiro mano sério mesmo tá maluco tá maluco vamos lá estamos aqui no menu do my club primeiramente aqui deixa eu ver aqui a lista de técnicos vamos ver os técnicos que está disponível aí é mais uma vez o dano não está aí não tem ano 4 3 2 1 4 2 2 2 4 2 3 1 tem alguns técnicos aí mas ele vai mudando durante a semana hein galera é melhor você ficar ligado aí é melhor você ficar ligado aí aqui ó muralha está disponível em mano é é é é deixa eu ver aqui a copa copa do desafio online aí vamos ver aqui vencedor leva tudo galera vencedor leva tudo ó aí jogo único é uma uma partida só vamos ver a recompensa você receberá 10 mil gp na sua primeira vitória e 500 gp da segunda vitória de rádio mano caraca eu pensei que era 100 mil gp mas não é 10 mil gp 10 mil gp mano jogo único apenas uma partida só ganhou levou mano ganhou levou beleza galera deixa eu ver aqui a copa do desafio offline contra o computador hum copa do desafio aí contra o computador deixa eu dar uma olhadinha aqui olha aí milan challenge interchallenge aqui aí vamos ver aqui do milan aqui jogo único vence a sua partida também aí ó recompensa você receberá especial agente lege de milan mas peça election a daí não tem a mesma coisa não a daí não tem a mesma coisa jogo único também você receberá especial agente lege de milan mas peça election aí tudo e boa pra tirar uma pratinha mano vamos ver aqui o empresário aqui mano que vocês estão esperando aí com tanta guarda aí vamos ver aqui o empresário vamos ver aqui empresário aí da semana aí vamos ver olha aí olha aí aqui ó lege de milan e da inter tem nove preta 30 dourada e 82 é a mesma coisa só que do do milan pra mim só tem 10 dourada a menos vamos ver aqui é da inter Tem um Grima, tem um Pogo, Bagueiro, Vidal, Zanetti, Andanovic, tal, João Miranda Bora Preta são só esses aí mesmo aqui, ó Deixa eu ver o do Milo aqui No Milo tem um Levan, tem um Maldino, Diolito, Robin, Bonucci, All Black, Nunes, Twitter Check, Mata, Kocelyne Esses aí são em Bola Preta aí Então, é isso aí galera, espero que tenham gostado aí do vídeo Se gostou, deixa o like Se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Beleza galera, valeu Até a próxima Fui